A NOSSA TRADIÇÃO Santo António vem criar a fantasia, marcha das asas traz amor para cortar, cheios de luz com muita cor, muita alegria. Oh marcha, oh marcha linda, com alegria e sorrisos para dar, quero estar a mais bonita, para nesta marcha contigo encantar. Santo António, que já gasta ação do homem a chegar, São Pedro, que não traz pressa, fez a promessa de conosco vir dançar. São Pedro, que não traz pressa, fez a promessa de conosco vir dançar. Oh marcha, oh marcha linda, cheia de sonhos e sorrisos para dar, sempre com grande beleza, que todos nós fazem cantar. Formoso, destes meus anos a cantar com o coração, É aqui está a marcha das asas, alegremente a cantar com devoção. É aqui está a marcha das asas, alegremente a cantar com devoção. Que não está a marcha das asas, alegremente a cantar é desse jeito. Não gostei melhor. Não a janela é a chão, não deixado da rádio. O sonho é o mesmo, mas chama para o teu redor. Cheios da cor, pois a noite é de fogia. Faz esta festa, enriar com muito amor. Com gente linda, muita paz e simpatia Com humildade, aula e imaginação A nossa marcha está toda engalanada Dançando ao estilo com muita dedicação Caneca cheia, salada, sabinação Oh marcha, oh marcha linda Com alegria e sorrisos para dar Quero estar a mais bonita Caneca marcha, contigo em cantar Santo António, que já cá está São Pedro, que não traz pressa Vês a promessa de conosco de dançar São Pedro, que não traz pressa Vês a promessa de conosco de dançar Oh marcha, oh marcha linda Chega de sonhos e sorrisos para dar Sempre com grande beleza Que a todos nós fazem cantar Por nós, destes marchantes a cantar com o coração Aqui está a marcha das asas Alegremente a dançar com emoção Aqui está a marcha das asas Alegremente a dançar com emoção La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la